A terra de Lula, Lula e o seu velho Piu, 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 piu Vamos na casa do Lula, acaba de ir, rapaz Não é, não é, não é Achou o pé d'água que passou do mesmo Foi E acho que tava aqui, ó Colocar aqui o motorista, olha O monte d'água minha O que é que na fóra não É terra de barragão Eu gosto de ver terra de barragão É O que é que está acontecendo O que é que está acontecendo É O que é que está acontecendo O que é que está acontecendo É me liguei ali me liguei aqui, senhor nós daqui aprendeu com a Iri Tucena viu, senhor? agora ali, não sei não, não sei lá nós subiamos aí não sabe o que solta a pedrada e a tração é na frente e agora simbora Lampião e aqui foi simbora é muito perdi, é muito perdi é muito perdi, é muito perdi é uma senhora de boa é um pedaço aqui que escorrega vou mudar de carro, ó mas nós chegando nesse aí esse pedaço aqui que escorrega aqui nós dá a descarregada no reboque mais vai ficar com a ajuda e ele sobe